Música Estamos dando início A uma trilha Hoje o céu abriu Olha que pais ainda Olá Vamos dar início aqui A mais uma trilha Aqui hoje o céu resolveu aparecer Ali embaixo Nosso hotel E Vamos subir Fazer essa trilhazinha ali O doutor já está ali Vamos lá subir Até já já Olha aqui pessoal Que imagem A gente está aqui no meio da trilha Música Ainda vamos subir um pouquinho mais Acho que criou até ali Música Imagem Indescritível Música Eu estou aqui Vamos lá Vamos lá Continuar Música 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 Bom, nós temos o nosso hike Hoje Subimos uma montanha Como vocês podem ver A gente está acima das nuvens As nuvens aqui Lá para baixo Está para ver a visibilidade Nós estamos na Da região central da ilha Das ilhas de Lofoten A próxima A cidade mais próxima A cidade de Lecne Logo ali abaixo Está a nossa pousada Lofoten Base Camp É um hike relativamente difícil Porque é um terreno muito acidentado E é muito alto A gente acabou de chegar aqui no pico É... Ali atrás tem o sol Por trás das nuvens E a Dani está aí filmando Registrando esse momento Muito bacana O seu é realizado Música 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 E para ver a igreja descer direto, nós vamos ir para esse lado aqui. Por trás tem essa visão paradisíaca também. Nós estávamos lá em cima. A igreja está agora. E aí na frente tem uma caverna. A gente estava tentando, esperando esses livros aqui passados. A gente está lá em cima, a gente está coberto com esses livros. Se a gente estivesse lá agora, a gente teria que estar esperando passar esses livros aí para poder fotografar a tela com essa visão. Já descendo da trilha, falta só um pouquinho. Mas olha aí a brincadeira que a gente subiu. Tudo isso aqui. É porque eu não estou vendo todas as nuvens. Mas foi tudo isso daí. Vamos lá. Descer. Bom, agora sim chegamos da trilha aqui de... Eu vou colocar o nome da trilha porque eu não sei falar esses nomes escandinavos não. Foram cinco quilômetros por três horas. Uma subida... Eu classificaria como um nível hard. Porque está molhado, a gente escorrega também. Mas as cenas lindas. Aliás, eu vou colocar as fotos aí depois para vocês darem a olhada das fotos aqui do vídeo, tá bom? Vamos seguindo. Agora são meio dia e a tarde vamos ver se a gente consegue fazer outra trilha. A Dani está aí também, por trás. Se filma aí, Dani. Estou aqui também. Uma trilha das que eu gosto. Das mais hard. E foi punk. Mas, como eu disse em algum vídeo atrás, quanto mais hard, melhor a recompensa, né? Então, vamos dar como finalizado e um check de mais uma trilha vivida. Né, doutor? Olha aqui. Deu um total de mais ou menos um... Quase seis quilômetros, mas de subida. Foram o quê? Quase cinco horas. De muita subida. E descidas bem escorregadias. Porque começou a chover agora. E... Mas conseguimos. Recompensa grande. Valeu! Que lindo! Cara, para pra tirar uma foto. Hã? Para pra tirar uma foto. Cuidado que o sol está aí. Que lindo! Tá? Em cannabis. Cê está aqui. Cê está lá? Para trás. Esas emagerem. Às vezes... Cê está aqui. E a gente tem dois... Amém. 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 Aqui é uma cidade verde. Aqui é o mar. De baixo. Sobe atrás. Sobe. Vai até lá em cima. Como já está bastante tarde. A gente decidiu não ir até o final. Então, vamos ver o caminho. A gente está tentando muito. A gente quase perguntou umas vezes. Me dá também. Então, a gente decidiu, por segurança, voltar. Mas, a paisagem é magnífica. Chegou até quase ao pé. Mas, se no meio do caminho está esse vento todo, eu imagino lá em cima. Nós temos agora da trilha de menino. Mas, não. Decidimos não comportar ela até o topo. Até. da trilha de menino. E aí da trilha de menino. 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 Aisê. da trilha de menino. da trilha de menino. Legenda Adriana Zanotto